Se me andam a falar na liberdade Isso cheira bem, cheira a pimenta Palavra que me ade dentro da boca Língua que faísca como um machado Machado de dois gumes que é igual pros dois lados Bate o machado que é igual pros dois lados Machado de dois gumes que é igual pros dois lados Bate o machado que é igual pros dois lados Afuxoque E o que me dá força é a palavra do bem que sai da boca Palavra de quem tem língua só Faz valer nesse canto cada conta Vou lá no mar, vou no mangue Por cada gota de sangue Vou lá no mar, vou no mangue Por cada gota de sangue Vou beber, dormir, 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 dormir Vou comer do amor, vou cantar roxé Vou bater meu pé, dar meu papo ar Me proteger nessa guerra Vou lá no mar, vou no mangue Por cada gota de sangue Vou lá no mar, vou no mangue Por cada gota de sangue Afo-choque Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal